Olha só que bolinhas de queijo maravilhosas! Posso te garantir que fica com um sabor irresistível e você ainda pode aprender aí na sua casa! Então, vamos cozinhar! Em uma panela, vamos adicionar 260 gramas de batata inglesa cortada e descascada e coloca também na panela água até cobrir as batatas. Vamos levar ao fogo e tampar. Deixe uma pequena abertura com a tampa para que não derrame a água quando estiver fervendo. Quando já estiver dando para espetar a batata com um garfo com facilidade, ela já está cozida. Vamos retirar do fogo e amassarmos as batatas. Já amassamos totalmente as batatas. Vamos levar a um recipiente para preparar a massa. Adicione a ela uma colher de sopa de açúcar, 2 gramas de sal e misture. Agora vamos acrescentar também 65 gramas de farinha de trigo peneirada, 30 gramas de amido de milho e também 20 gramas de margarina derretida. Misture os ingredientes até que fique tudo homogêneo. Agora vamos pôr a mão na massa e misturar melhor com a mão. Prontinho, agora vamos para o recheio. Aqui eu tenho pequenos cubinhos de queijo mussarela com aproximadamente 5 gramas cada um. Esse vai ser o nosso recheio. Vamos à montagem. Pegue uma porção de aproximadamente 30 gramas de massa, vamos bolear, abrir e envolver o queijo com a massa. Pule-a novamente até ficar redondinho. E é assim que devemos fazer até finalizar toda a massa e recheio. Irá render umas 12 bolinhas de queijo, mas você pode fazer bolinhas menores do tamanho de salgadinho de festa. É só diminuir a quantidade de recheio e massa, mas fica a seu critério. Vamos empanar para ficar com a casquinha crocante. Para isso precisamos de um ovo. Misture bem ele e vamos mergulhar o nosso salgado modelado no ovo. Retira do ovo e vamos passar também na farinha de rosca. É só empanar bem. Agora é só repetir essa etapa com as demais bolinhas de queijo. Vamos passar para a fritura dos salgados. Adicione óleo em uma panela, na qual dê para cobrir pelo menos metade dos salgados. Leva a panela ao fogo e aguarda o óleo esquentar. Quando já estiver quente, vamos iniciar a fritura. Coloca os salgados no óleo e vai virando todos os lados para ir assando por igual. Quando estiver douradinho, retire-os e aqui estamos com os salgados prontinhos. Olha só que crocante por fora e por dentro uma massa bem suave. Além de um recheio saboroso. Pessoal, comenta aí de onde vocês estão assistindo essa receita. Eu quero muito saber. Experimentem fazer na casa de vocês que vocês não irão se arrepender. Se você quer ver outras receitas tão maravilhosas quanto essa, se inscreva no canal. Ah, e já aproveita e aperta no botãozinho de like, hein? Ficarei muito grata. E essa foi mais uma receita do canal Cookflix pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo.